O Gilson Dalla, não posso deixar o menino. E aí no apoio a ele vai estar também o Neymar, né? O Neymar? Algum problema importa não, Neymar? Estamos aqui diretamente da Ponte de Voz e encontramos o nosso selecionador, da Seleção Nacional de Angola. Então, vamos ter um pouquinho, de um minuto para falar com o selecionador. Primeiramente, agradecer pelo efeito da seleção. Lá em Angola, o povo quer saber agora qual será a tática. Todos lá estão despertando esse selecionador. Bem, bem, nós estamos até aqui, chegamos até aqui. Então, eu não vou tentar inventar muita coisa. Vamos tentar manter ali o conjunto, para não haver muita alteração. Então, no próximo jogo, nós vamos entrar aí com o Neymar na baliza, como sempre. O Neymar vai estar na baliza aí para defender. Vamos ter o Quinito, vamos ter o Gaspar, vamos ter numa ala o Núrio para substituir aquele homem da lesão. E lá na outra lateral, vamos ter o Sérgio Amos, né? Mas, Sérgio Amos é espanhol? Sim, eu tenho a noção disso. Qual é o problema em pôr o Sérgio Amos? Ele é um bom lateral, por acaso. Mas não é angolano? E que problema tem em meter alguém que não é angolano? Hã? Há problemas nisso? Você tem aí o camarones, Bapé, que está jogando pela seleção francesa. Tem aí o angolano, que o Rafael Leão está jogando pela seleção portuguesa. Que mal eu tenho em meter um jogador espanhol? Tá bom, tá bom, eu vou pôr aí o Tô Carneiro. Porque, epá, a gradeira é difícil, a gradeira é difícil. Quer saber? É isso. Mas, epá, seguindo, no meu campo, eu vou ter lá o Fred, ali para conduzir o jogo. Vou ter o Gelson Dallia, não posso deixar o menino. E aí, no apoio a ele, vai estar também o Neymar, né? Neymar? Algum problema importa mesmo, o Neymar? O Neymar está lesionado. Ah, 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 ah. Essa parte, não me informaram, desculpa. Coisas que me passam também, tudo depende de mim, né? Então vamos substituir, vamos ver aí o outro menino para correr com eles. E no trio ofensivo, para fechar com chave de ouro, não tem segredo. Aquilo é o Vumpa, Vatar, Mabululo, Messi e a coluna do Gibley. Pronto. Claro, qual é o problema? Não posso mais pôr a coluna do Gibley também? A coluna está sempre aí no banco. Agora que eu preciso que ele entre em campo, não, não, vocês vão ver, são difíceis. Mas, papai, foi assim a entrevista com o nosso selecionador. É, no seguinte.